Ele não presta abrir teu olho Nem tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto, é sem malícia Quando a esmola é muito santo, desconfia Depois que quebrar a cara, não vale chorar A culpa não é minha, se cê não quer me escutar O golpe tá aí, cai que quer O golpe tá aí, cai que quer Se ele falou que te ama, não sigo de quem me quer Se ele falou que te ama, não sigo de quem me quer É o solinho do verão Mateuzinho, menônico É como o Mateuzinho, só nega chegando Ele não presta abrir teu olho Nem tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto, é sem malícia Quando a esmola é muito santo, desconfia Depois que quebrar a cara, não vale chorar A culpa não é minha, se cê não quer me escutar O golpe tá aí, cai que quer O golpe tá aí, cai que quer Se ele fala que te ama, não sigo de quem me quer Se ele fala que te ama, não sigo de quem me quer O golpe tá aí, cai que quer O golpe tá aí, cai que quer Se ele fala que te ama, não sigo de quem me quer Se ele fala que te ama, não sigo de quem me quer O golpe tá aí, cai que quer O golpe tá aí O golpe tá aí